É um bem-são, Deus já não nasceu Beijou, você torna a porra nós E sabe que vou ver nele, isso é meu O amor é tudo pra mim Cada hora que não consiga Ele não começa a desistir É um pouco de trás e em paz Calma cada vez mais E se tairi o que é para trás Eu manso, Deus já não nasceu Eu manso, Deus já não nasceu E rompeu Conhojo na cruz ao que acredita Talvez careça mais continha Continha antes da guarda e confirmar Continha a puta vai ser minha Eu manso, Deus já não nasceu 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 Amém. Amém. Amém.